Esse é o selo de falta de qualidade de Augusto Carreiras, que eu já inaugurei aqui no canal. Tá aí em tela pra vocês aqui, ó, um selinho, só que a gente tem que deixar bem claro. Yuri Romão já sabia que Carreiras era incompetente, apesar de ser leal à gestão, beleza? Yuri Romão já sabia que Jorge Andrade era incompetente, mas ele é leal à gestão, então ele tem que continuar aí. E o selo Yuri Romão de falta de qualidade também, porque o único que poderia tirar Augusto Carreiras aí, contratar outro, tirar Jorge Andrade aí, contratar outro, era o presidente Yuri Romão. E por que ele não fez? Pela lealdade, a amizade é tudo, é se dar sem esperar. Fazia tempo que eu não falava isso. A última vez que eu falei isso, faz um ano, iniciozinho de setembro, iniciozinho de agosto, é uma vergonha, né? Repetir os mesmos erros, é uma vergonha. Mas enfim, gente, vamos trazer aqui a repercussão e as probabilidades. Eu peguei aqui esse meme de todos estão apontados pra um lugar e o esporte é apontado pra outro e a tomba e a tromba só aumentando, tá? Bom, é o seguinte, projeção, vamos trazer aqui o react do que disse Paulinho Pires. Ele tem o canal dele, óbvio, ele traz aí os conteúdos das projeções de acesso, quantas vitórias o Vitória precisa, quantas vitórias o esporte precisa, Novo Horizonte no Criciúma Juventude e a projeção de pontos, se eu aproveito. Aproveitamento assim continuar. Detalhe, antes da gravação desse vídeo aí, quando ele tava gravando esse vídeo, o Guarani ainda não tinha jogado. O Guarani já venceu e chegou a 47 pontos e naturalmente melhorou aqui o percentual de aproveitamento. Tá com o percentual atualmente de 58% também, tá? Então, óbvio que isso pode oscilar e variar a rodada após rodada, mas vamos trazer aqui um panorama mais ou menos do que Vitória, Esporte e Ceará precisam e dá pra gente projetar assim com uma maior assertividade. Talvez não tenha um 100%, até óbvio que não vai ter, até porque quem sou eu? Eu não sou o Mandiná, mas como eu acompanho mais jogos, dá pra gente ter uma noção melhor desses times. Novo Horizonte no Criciúma Juventude, Guarani, Vila Nova, Atlético-Aense, eu não acompanho todos os jogos, então eu não posso trazer uma análise mais precisa. E até quando eu acompanho, o time pode assoar muito pra cima, muito pra baixo, pode variar bastante, normal, natural, tá gente? Vamos embora. E as primeiras. Vitória 49, Esporte 46, Novo Horizonte no 45, aí tem uma galera com 44 aqui, ó. Criciúma Juventude e Guarani, nos critérios o Criciúma estaria subindo hoje. Vila, 42, Atlético-Aense, 41, CRB 39, Ceará 38. Eu sempre faço o cálculo, quem me acompanha aqui, sempre faço o cálculo assim, ó. Quem está no G4, no caso, de momento, Vitória, Esporte, Novo Horizonte no Antigo Criciúma, para subirem, eles têm que ser melhores que o quinto colocado. Se for melhor que o quinto, hoje que é o Juventude, sobem, ok? Tem que ser melhor, pode ficar em quarto lugar, sendo melhor que o quinto, subiu. Pra quem está fora do G4, tem que ser melhor que o quarto colocado, como o quarto sobe, quem está fora, quem for melhor que o Criciúma, sobe. Perfeito, é isso que eu venho falando aqui toda hora no canal, falo isso faz um bom tempo. Quem está dentro do G4, tem que olhar para o quinto. Quem está fora do G4, tem que olhar para o quarto. É mais ou menos isso mesmo. Perfeito. Ok? Baseado nisso, e tendo aqui, pessoal, Criciúma Juventude e Guarani com a mesma pontuação, então, nesse exato momento, depois da 26ª rodada, a projeção, para quem está no G4, ou para quem está fora do G4, é a mesma para subir. Por quê? Quem está no G4, Criciúma, projeção de 64 pontos para subir. Quem está fora, Juventude e Guarani, projeção 64, então tem que fazer 65 para subir. Ok? Então partimos de 65 pontos no momento, para garantir a vaga ou acesso seriado à próxima temporada. Então vamos lá, vamos para a projeção. O Criciúma é o quarto colocado. Empatado aí com o Juventude e também com o Guarani. Aqui, ó. Os dois têm 44 pontos. Os dois. Os três têm 44 pontos. Certo? Muito bem. Vou pegar o Criciúma, que é o quarto colocado. 44 pontos, 13 vitórias. Com esse aproveitamento atual, o Criciúma chegaria, lá no final do campeonato, na final, na 38ª rodada, lá no final do campeonato, 38ª rodada, chegaria com 64 pontos, 19 vitórias. Ok? Mantendo o aproveitamento atual de 56%, nesse aproveitamento atual, Criciúma chegaria a 64 pontos no final do campeonato. Então tem que ganhar, para garantir a vaga, tem que fazer, então, 65, um a mais que o Criciúma. Por que tem que fazer 65? Paulinho, pergunte aí. Por que tem que fazer 65 pontos, Paulinho, e não 64? É simples. Eu respondo. Se fizer 64, pode acabar na 38ª rodada com uma 26ª agora. Como? Com Criciúma, com Juventude, com Guarani, os três com 44, ou os três com 64, por exemplo. Dois deles ficariam de fora. Na Série A, não subiriam. Então tem que fazer 65, ok? Então, com base em 65 pontos, vamos lá. O Vitória que tem... E a base é essa, viu, gente? De verdade, eu não acredito que isso vai subir muito. Se especulou muito aí, tipo 10 rodas atrás, que a projeção poderia ser de 70 pontos para subir. Eu nunca acreditei piamente nisso. Óbvio, eu sempre apontava, a projeção hoje é essa, mas naturalmente, eu acreditava que isso ia reduzir para a casa pelo menos de 66 pontos. Eu falava, 66 sobe, hoje a régua é de 64. E aí vai flutuar muito por aí, assim, 65 o cara fizer, eu acho que consegue, tá? 64 vai ter que apelar pela sorte, critério de número de vitória, saldo de gols e tal, 66, eu acho que é certeza absoluta o acesso. T9, para chegar a 65 faltam 16 pontos. 12 rodadas, 16 pontos e 12 rodadas. 16 em 36 para disputar. Que daria para o Vitória a partir de agora, aproveitamento de 44% para subir. Gente, é muito tranquilo, gente. São 12 rodadas. Se o Vitória vencer 4 jogos e empataram outros 4, sobe. Gente, acabou, gente. Veja só, quando a gente projeta isso, se o Vitória só não sobe, pela maior empipocada, talvez, da história. Porque assim, dá história exagera, mas, gente, olha o cenário, gente. 4 vitórias e 4 empates em 12 jogos. Pô, irmão. E olha o cenário do Vitória. Vamos lá. Jogos do Vitória em casa. O Vitória vai pegar o Havaí, que está brigando para não cair. O Vitória vai pegar a Tombense, que está na zona do rebaixamento. Aí vai pegar o Guarani, que é mais chatinho. Beleza. Juventude também, que é chatinho com o fronte direto. Vila Nova, que, dependendo, pode já estar descartado e nem brigar mais por nada, mas também pode estar brigando pelo acesso. E o Vitória pega o Sport. O Vitória tem 6 jogos dentro de casa. Com convicção, dá para a gente afirmar que o Vitória vai ganhar, se tudo der errado, tá? Deu tudo errado. O Vitória vai ganhar 3 jogos dentro de casa. No mínimo, no mínimo, tá? 3 vitórias e 1 empate e 2 derrotas. Vamos projetar isso aí? Sendo extremamente pessimista, beleza. Fora de casa, mas o Vitória vai pegar a Chapecoense, que está brigando para não cair, pode ser reabaixado e tal. Vai pegar o Novo Horizontino, na antepenúltima rodada. Eu estou olhando agora de trás para frente, tá? Vai pegar o Sampaio Corrêa, que está brigando para não cair. Vai pegar o Criciúma lá, é chato. O Ituano e o CRB. Mais 6 jogos fora. No mínimo, o Vitória vai somar mais uma vitória e mais 2, 3 empates. Velho, é o mínimo assim. Subiu, gente. Tá bom, não tem muito para não correr. Só não sobe esse poemão, acontecer loucuras. Treinador perder a mão com o grupo, o grupo entrar em crise, uma crise pública, sei lá. Mas dentro da normalidade, já era, gente. Vai subir com tranquilidade até, viu? E para mim já subiu, né? Pela campanha de momento do Criciúma, do Juventude e do Guarani, ok? Vamos lá. O Esporte Recife tem 46. Para chegar a 65, faltam 19. Tem que fazer 19 pontos em 36. A partir de agora, deixa eu arredondar aqui, 53% de aproveitamento. 5 vitórias e 4 empates. O Novo Horizonte... Vamos pegar o Esporte agora, óbvio, né? 19 pontos para o Esporte subir. E a matemática é mais ou menos essa. Ainda assim, é um cenário confortável. Restam 12 jogos. 5 vitórias e 4 empates. Não é impossível, né? Pô, claro que não é. E a tabela do Esporte aí em casa? Criciúma, vamos colocar 1 ponto. Eu coloco 1 ponto. Londrina, vai ganhar do Londrina. Beleza, 3 pontos. Na ilha, tá? Estou pegando jogos na ilha. Ponte Preta, dá para ganhar. Chapecoense, dá para ganhar. Aqui eu contabilizei 3 vitórias. Vai ter um jogo ainda contra o Atlético Goianiense e o Sampaio Corrêa. Aí vamos botar ali, sei lá, um empate contra o Atlético Goianiense e uma vitória contra o Sampaio. Aí vamos botar ali que dos próximos 6 jogos na ilha, o Esporte ganhe 4. Pô, dá para ganhar. Pelo amor de Deus, se não dá, aí é o fim do mundo. 4 vitórias, um empate e uma derrota. Beleza. aí restaria uma vitória fora de casa, uma vitória fora de casa, seria mais ou menos isso. E fora de casa, a gente vai pegar o ABC, que é o Lanterna já rebaixado. Pô, pelo menos essa vitória tem que vir, velho, contra o ABC fora de casa, pelo amor de Deus. Uma vitória fora de casa e mais uns dois empates, dois, três empates por volta disso. Subiu também. Então, assim, ainda é um cenário tranquilo, tranquilo, projetando que a pontuação vai ser essa. Pô, irmão, dá para subir, velho. Também vai ser uma pipocada histórica se o Esporte não subir nessa Série B fraquíssima aí. Só é ver os adversários, projeção, contexto, dá para subir sem muito perrengue também. Mas eu acho que vai ser com perrengue sim. E para mim o Esporte vai subir. Ainda continuo convicto nisso. Tido, tem 45 pontos. Para chegar aos 65, faltam 20. Tem que fazer mais 5 vitórias. Gente, Novo Horizontino, assim, 5 vitórias é um empate mais em relação ao Esporte e tal. Aí Criciúma, aí vem Juventude. Eu não vou focar muito nesses times não, tá? Vou focar mais no Ceará, porque é o foco do canal aqui de fato. CRB e Ceará, né? Até porque os dois estão brigando pelo acesso de fato. CRB está em nono agora. Está brigando, né? Então vamos pular aqui para CRB e Ceará. A partir de agora. Então, assim, pessoal, CRB e Ceará. Não é lógico que CRB e Ceará subam C. Criciúma, Juventude e Guarani mantiveram o aproveitamento atual. É quase certo que não vão subir. Porque em tese, CRB e Ceará não vão fazer esse aproveitamento aqui, o CRB de 72%, o Ceará de 75%. Em tese, não. O Ceará tem que fazer, a partir de agora, 27 postos para subir. Tem 12 jogos. Dos 12 jogos, tem que fazer 8 vitórias, 3 empates e perder um jogo. No máximo, perder um jogo. ponto A nos outros 11. Sendo 8 vitórias e 3 empates. Portanto, para subir. Entenderam, pessoal? Velho, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Ceará teria que perder um jogo só. Tabela do Ceará, Londrina, vai ganhar. Se não ganhar, aí acabou, para quem ainda acredita, acabou de vez. Eu já não acredito que faz umas 4 rodadas, já era, mas beleza. Vamos lá. Ceará e Londrina, vai ganhar. Beleza. O Ceará depois pega o Atlético Goianiense em casa. Aí, veja só. O Ceará vai pegar Novo Horizonte no Fora, Atlético Goianiense em casa, CRB fora. Eu estou pegando os adversários mais difíceis, tá? Esporte no Castelão e Juventude no Castelão. E vamos botar o Vila fora também? Estou colocando aqui 6 jogos difíceis. 6 jogos difíceis para o Ceará. Vocês acham que o Ceará só vai perder um jogo de 6 difíceis? E vocês acham que desses 6 o Ceará vai ganhar quase todos esses? Tipo, vai ganhar 5 ou 4 e ganhar todos os outros jogos fáceis? Gente, é aquilo, gente. Quando você olha para a matemática é melhor parar de olhar. Prato ou cidade de Ceará, tá ligado? É melhor parar de olhar, é melhor falar, irmão, vamos agora focar jogo a jogo. Ganhar do Londrina e depois começar a embalar. Porque você olha para a matemática, gente, é isso. É um cenário ainda muito improvável. E o do CRB é a mesma coisa, tá, rapaziada? É a mesma coisa. É parada duríssima, meus amigos. É parada duríssima. Eu tento sempre ser um pouco mais didático para mostrar para vocês aí o que pode acontecer. Então, tem que ficar em quarto lugar. tem que ser melhor que o quarto colocado para subir, certo? Então, vitória. Quem está no G4 é melhor que o quinto. Quem está fora do G4 é melhor que o quarto. Vitória. Tem que fazer a partida agora, 16. Esporte, 19. Novo Horizontino, 20 pontos. Cristiúma, Juventude Guarani, 21. Vila Nova, 23. Atlético Goianense, 24. CRB, 26. Ceará, 27 pontos. Lembrando, pessoal, essa exigência atual para subirem aqui esses 10 times é pelo percentual de momento de Cristiúma, Juventude e Guarani que dividem aqui por pontos a quarta colocação na tabela. Claro que tudo pode mudar. A exigência pode subir, pode cair um pouco, mas nesse momento a exigência está dizendo que para subir tem que fazer um ponto a mais que essa galera aqui. Tem que fazer 65 pontos. 65. Tá bom? Bom, é isso, tá? E só para passar, lógico, né? Que eu falo, para mim, é um cenário muito tranquilo, mas para os outros também não... Assim, os outros que estão próximos do esporte também não é um cenário tão mais difícil do que o do esporte. É 20, 21, 21, 23. Tipo assim, tem quatro times ali e o Guarani hoje está ainda mais perto disso aí. O Guarani hoje precisa de 18 pontos porque dos 21 já fez três. Beleza, que é com a rodada a menos, mas já fez isso. Então, óbvio, está tudo muito próximo do esporte, então é aquilo. Não pode falhar na missão. Em jogos que você tem que projetar, tem que ganhar, tem que ganhar, não tem para onde. E esse mês do esporte, o esporte tem que terminar o mês, no mínimo, empatando com o Criciúma, ganhando do ABC e ganhando do Londrina. Se quiser subir, se desses próximos nove pontos somar abaixo de seis, é desespero total, tá? Tamo juntinho. Um abraço aí para todo mundo e aí eu vou fazer a deixa de Paulinho Pires. Quem é que sobe, amigos? Quem é que vai subir aí desses dez primeiros colocados? Comenta aí, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa assim. Valeu!